Um chatizito marcado Baila a preta e o pião Na bailanta de fronteira se diverte a noite inteira no fantango de galmão Num chatizito marcado Baila a preta e o pião Na bailanta de fronteira se diverte a noite inteira no fantango de galmão Quando ronca a gaita velha Tem os bancos no salão Não sobra ninguém nos cantos Nem pra servir o chimarrão Isso é que é fantango ban Nem pra servir o chimarrão Um chatizito marcado Baila a preta e o pião Na bailanta de fronteira se diverte a noite inteira no fantango de galmão Um chatizito marcado Baila a preta e o pião Baila a preta e o pião Na bailanta de fronteira se diverte a noite inteira no fantango de galmão Quando chego num buchinho Eu vou logo me assalhando Já convido uma preta e já saio chacoalhando E as velhas E as velhas E as velhas ficam me olhando Eu logo saio chacoalhando Num chatizito marcado Num chatizito marcado Baila a preta e o pião Na bailanta de fronteira se diverte a noite inteira no fantango de galmão Na bailanta de fronteira se diverte a noite inteira no fantango de galmão Na bailanta de fronteira se diverte a noite inteira no fantango de galmão Baila a preta e o pião Na bailanta de fronteira se diverte a noite inteira no fantango de galmão Na bailanta de fronteira se diverte a noite inteira no fantango e não foi